Bom pessoal, está aí o Booms novamente a trazer mais um episódio do Gas Station Simulator. Opa, estou a trazer este episódio à frente de alguns episódios que deveriam sair mas eu estou-me a divertir mais a jogar este jogo e a gravar este jogo e eu acho que o importante para vocês curtirem os vídeos é eu me divertir para vocês me divertirem, para vocês se divertirem a ver o vídeo senão não tenho vídeo, por isso acho que enquanto eu me divirto sou mais genuíno e por isso estou a trazer aqui este episódio mais cedo que os outros do Real Estate e do Supermarket que não vou parar com as séries e do GIMO também não vou parar mas vou gravar agora esta primeiro mais um bocado para ver porque estou a curtir mais, ver como é que é o jogo por isso sem mais relevante, sem mais demoras vamos para o vídeo Bem vamos então continuar, olha tem aqui, bora 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 Nada, uma ideia só, cliente na caixa de registradora, cliente no combustível é louco Obrigado, tá deixa-me ir só meter gota a este gajo, não me penses Obrigado O combustível está abaixo, arranca Pá Como é que eu compro? Oh moço Estou-me a passar O equipamento de mergulho Contratar recursos Corações Mobília Que é que eu estou a fazer mano? Oque estou a fazer mano? O que estou a fazer mano? Vai esperar Nino, tenho que ir abrir aqui a cena. Espera Nino, espera por mim! Vou a nada até aí! Opa, onde é que eu vou? Já ia embora o que é isso? Almoço, que lento de combustível é longo. Estou a ficar chateado já. Acho que vou ter que mandar a ver bebidas. Vês? Vês? Oh bro, onde é que eu mando bebida? Sorvetes, cuidados do carro. Eu não sei onde é que eu tenho que comprar a cenita novas hoje. Estou um bocadinho. Estou um bocadinho naquela. Foda-se, tenho que olhar para aqui. Melhorias. Está aqui meu! Caralho, eu estava aqui a olhar, aquilo estava puxado para a direita, eu não vi. acalmamos o balcão e aparei. E o mergulho, alugar equipamento do mergulho. Não acham? Eu acho que está top! Top este jogo! Uuuuh! Tá, depois vemos. Espera aí que agora tenho aqui gente. Tem que ser de gás, tem que ser de gás, tem que ser de gás, tem que ser de gás. Super! Está já! No equipamento é de scuba rental. Tá, eu vou buscar já. A mente do mergulho, caralho. É tudo certo! Nelvém gorjeta, bora! Tem João 9.5. Eu já vou ver tudo isso, espera aí. Ahn... Recursos... Agora o que eu tenho que fazer? Não, espera aí, scuba. Encomenda... Recursos... Mergulho! Olha, vamos meter um, dois, três, quatro, cinco. Vamos meter cinco já. E uma sanita? Vamos meter aqui uma cena de álcool. E uma de cigarros. O que é isso? Só isso? Então anda, arranca-me. Olha, tenho barcos a chegar. Olha, eu tenho que mandar vir combustível a sério agora. Peraí que eu acho que agora já posso mandar vir 200. Olha lá. Recomenda, fornecimento de combustível, 200. Hã? É isto. Tem que meter equipamento. Tem que meter equipamento. Onde é que eu tenho que pôr o equipamento? Mergulho. Não comprei? Ah, eu se calhar não comprei. Eu tinha que fazer check out, queres ver? Eu acho que vou contratar aí um gajo para me fazer os abastecimentos. Tchau. Guys, trabalha-se aqui nesta boa, meninos. É de um lado, é outro. Este homem não tem descalço. Puta. Ah, estou também nesse daí. Epa, pô caralha. Meu Deus. Olha, não há água está. Não há água já. Adquira uma sanita e uma nova barraca. Uma nova barraca de mergulho. Eu já fiz merda. Era uma barraca de mergulho. Barraca de mergulho. Picionários. Compre pelo menos um trailer. Oh meu Deus, encomenda. Como é que eu compro? Não há uma barraca de mergulho. Tá, sem moina. Tenho que ir abrir ali. Ele está a chegar. Espera aí. Eu tenho que descobrir como é que mete aqui o... Opa, anda, meu. Anda para cima, meu. Como é que... Aqui, adquira uma sanita e uma nova barraca de mergulho. Como é que eu compro uma barraca de mergulho, caralho? Olha, eu tenho aqui um cliente. Até vou tratar já deste. Eu assim estou sempre sem gota. Eu tenho que aumentar o meu armazém. Um pouco estouนival. Um pouco estou nival. Ah, faltava misto, armazém nível 2, encomenda de combustível, zentola, entrega a caminho, e agora como é que eu meto o equipamento? Ah, agora sim eu comprei cenas, cheio de lixo, tenho que encomendar a cena do lixo, isto tem boé de cenas, mas que está sozinha, zé, serviços, encomendagem, combustível, aí tem que mandar a vir, tem que mandar a vir, já vai ficar no lodo isto, agora já dá para mandar a vir do zentola, ele está a vir para cá, o lixo está cheio, Foda-se eu não passo a vida a meter gota! Ah, vamos ali ao scuba a renta, ao destetor, ah eu tenho que ir, ainda não for embora? Ah, eu tenho que comprar uma barraca de mergulho na parte das prateleiras, Ah pá, eu sou o mesmo burro, ai meu Deus, que gajo burro! Ai meu! Não WWW. Ah, queres ver? PHUPP Não 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 É Moços, estão a ficar na merda agora, porque não estou a saber o que é que tenho que fazer e estão-me a passar. Isto é difícil, vou vos dizer. Olha, alguém está a chegar. Eu não mandei ver o ataque, tu queres ver, eu mandei ver os salsianas. Há as cenas do mergulho chegar agora. Agora é que eu posso me mandar ver gota. O lixo está cheio. O lixo está cheio. Este carro não leva nada. Nada, bora, já vem aí do zentola. Utilização das casas de banco pelos clientes. Mas uma sanita nova, eu acho que não é preciso as sanitas. Acho que deve ter sanitas. Está abaixo. Deixa-me ver se eu consigo lá meter o equipamento agora. para dois. Porque eu estou, tipo... No clue. Bem, vamos aqui ao Scova Diving. Estás a brincar comigo. Estás a brincar comigo. Estás a brincar comigo. E aí já está. É isto. É isto. cliente na caixa, cliente no combustível cliente no bolt fuel delivery já vou já vou aí pera aí nena olha já alugámos equipamento a mergulho, está bom oh pá, lá está o nosso gajo, não sabe subir escadas isto é muito trabalho é logo maninho, vamos, tem que mandar a vir aí eu já mando aí berteleiras novas, agora tem que mandar a vir tabaco cenas assim, tem que mandar a vir uma vassoura também recomendar aqui uma vassoura olha que primeira vez que eu faço isto aqui a barreira isto tudo cheio de lixo, cliente no combustível é longa já i vou mano ahn, tá, pera aí agora ahn, vais meter estas pateleiras aqui aqui estas pateleiras para meu sei diga tem, eu tenho que tirar este lixo da caixa olha 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 está bugado isto ai 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 a merda eu tenho que tirar este lixo eu quero ir para o meu eu tenho que ver os e-mails eu não vejo meus e-mails mano pessoal este jogo é muito fixo meu este jogo é um bocado agora mais trabalhoso mas depois acho que vai se tornar muito fixo O gajo já está a vir, não, onde é que ele está? O gajo! Já sei que vinha alguém, mas se calhar não vai. Agora temos que mandar vir um destes, 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 não, esta é cara. O que é que isto fica? Como é andar? Deixa-me ver os e-mails. E-mail. Bem-vindo, bem-vindo a onda gigantesca. Pronto, já passei tudo. Scooby Surfing. Ah, cá antes que o tabarão pegueu de roda na zona. Não me meta que o tabarão for avistado pela guarda consciente de tabarão. Senão intervir o tabarão a atacar algumas pessoas na água para saciar. A única maneira social é usar o canhão. Compre um logo possível para ser... Ah, tem que comprar um canhão. Quinhentola! Preciso de quinhentola! Eu acho que as minhas compras não estão a chegar, agora estão a chegar, as prateleiras é que vem direto, ainda não fui ao WC, vamos ver o WC nines, vamos a limpar isto que ainda não limpo ai, fica a mais aqui estes vidas, isso é para cartar lixo para a porra, comprar um funcionário para limpar o lixo, não equipamento, antes se cumpra a rental, foderam o equipamento todo, como? não equipamento, pera ai eu tenho que comprar mais estes gaios fodem-me tudo bom quanto de combustível temos? 172, está bom agora vem, encomenda, produtos, mergulho, 1, 2, 3, vai tem que comprar não é? encomenda, produtos, mergulho, 1, 2, 3, não é possível? entrega a caminho, ai eu tenho que esperar que a gaios vá para trás traduzir, quais caso esta é só andar de um lado para o outro os meus cigarros, o meu tabaquinho, os meus cigarros o meu álcool Olha, isto está bugado. Não está a funcionar a caixa de registradora, olha. Aquele canto é agora, está aqui. É isto, e aqui. É isto, e aqui. É isto, já é a cervejola, Animes. Já posso mandar vir a encomenda. Foda-se, pá, tem que esperar que o gajo volte. É lá. Booms na Zumub. Este gajo, este menino. Pessoal, este menino, só para que vocês saibam. Usou este código. Não, este código está aqui em baixo. Este códigozinho aqui usou. Por isso é que está assim. JLM Vieira na Zumub para 10% desconto e produtos grátis. Não se esqueçam. É grande código, pessoal. Ajudem aí o Booms. Bora lá, bora lá. Este menino usou. Vocês veem logo, veem logo quando ele usa. Ola. A. Aaah. A. Ola. A. Tchau. Ora bem, agora mais informações. Não, o que é que eu precisava era de um canhão. Tinha que ter um canhão, ok. Ah, equipamento de mergulho. Tinha que ter um canhão. Ele vem aí. Boat falling, esteja um cliente no combustível. Aqui é bocado preciso mandar combustível, não tem dinheiro. Pessoal, não tem dinheiro para mandar combustível. Preciso de ganhar dinheiro. 36. Está mal gerido isto. Olha, este já vai comprar aqui uma sala. Isso é grande gajo aqui, bora. Que tal? Bora, bora, bora. Que que queres? Já funciona a cena. Um massinho. Puta da mania que sou fino. Bem, eu tenho que mandar vir. Não vou mandar vir nada, não é? Não vou mandar vir nada aqui. Doze em dinheiro. Não vou mandar vir alguma coisa. Olha, o chuchu manchou. Ai, o chuchu manchou. O que é isto? Irá... Isto irá recancelar? Não, 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 não. Não vais a chegar, vês? Nem esperas na bomba do Booms. Ai, já. O que é? Tá, parei. Caixa registadora. E depois tenho que ir ali buscar as minhas cenas. Já tenho 172. Deve dar para mal na bigota, pelo menos. Isto início é fudido, pessoal. Como vocês já sabem. Deves isso. De gorjetinha. Aguardo o pedido. Cala-te, caralho. Não queres nada? Não queres nada? Estava a ver. Ias-me fazer esperar. Olha, temos uma encomenda para nós e provavelmente um gajo aqui a chegar. Não. Bem algum gajo aí a chegar. Por isso, vamos aqui. Vai meter aqui gota de estoura. 72 litros. Estamos a ficar sem gota. Vamos mandar a Vicenzola. O que é que eu vim a fazer aqui? Ah, era ir ali ao SCUBA. Meter aqui as cenas. Cliente na caixa, Cliente no combustível. E de esperar? Tendes que esperar. Pessoal, e dizendo aí nos comentários, eu estou aqui concentrado no jogo. Estou a falar pouco, mas isto é muito difícil este jogo. Eu aconselho-vos a jogar. Se vocês gostam de simuladores, aconselho. Porque este jogo é o simulador que mais estou a curtir até agora. Apesar desta parte estar um bocado mais fudida. Está mais brava. Deixa-me ver o e-mail. Canhão é um mar muito útil contra o tubarão. Usa LMB para começar a disparar. Quando disparar contra o tubarão, tenta acertar num de dois ciclos. Na barbatana ou nas costas. Na barbatana causa mais danos ao tubarão. Barra de pontos de vida é visível no todo poder. Querá-se reduzir a barra de saúde a zero, ele vai-se embora. Mas tenha cuidado, não dispara contra os seus clientes. O que é que eles esmoguem? Pois não? Não. O canhão é muito forte. Por isso, veja que o outro fora é o que eu tive de deslocar mais rapidamente pela ilha. Olha que engraçado. Queria mandar um tiro e ir a outro sítio. Bora, bora. O combustível já está a chegar, Nino. Olha, tarefa concluída. Bora. Desta vez não vou deixar. E de graça. Bem, agora o que é que eu tenho que fazer? Consertar carros. Adquira. Tenho tarefas novas, tenho tarefas novas, pessoal. E pronto, pessoal. Foi mais um episódio. Pá, estou a curtir seriamente este jogo. Por isso é que estou aqui a fazer estes episódios assim mais seguidos. Provavelmente vai sair o terceiro muito rápido também. Não se preocupem. Nem sei se não vou gravá-lo já agora a seguir. Para vocês verem enquanto eu estou a curtir este jogo. Por isso, já sabem, vão deixando aquele subscribe como sempre. Acompanhem as outras séries também. Eu vou deixar aqui para cima eles a passar. Por isso, acompanhem as outras séries. E não deixem de meter like, subscrever o canal, comentar, dar-me o vosso feedback. Porque é bom e importante. E também não se esqueçam que tem o código da Zemove. Que podem utilizar para 10% de desconto e produtos grátis. Que é JLM Vieira. Para 10% de desconto. Eu o deixo no vídeo. Vou deixar aqui em baixo. E tem também no vídeo todo. Vai ter na camera. Vai ter lá. Por isso, até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.